Olá, ciclista! Bem-vindo ao primeiro unboxing do canal. Tenho aqui o GPS da Brighton, não sei bem como é que se diz, Rider 310e. Está aqui comigo e vamos vê-lo. Bora? Eu vou agora só trocar de câmera. Começando o unboxing do nosso GPS, vamos ver o que é que ele traz. Aqui na caixinha, olha bem, aqui na caixinha temos o nosso GPS Brighton, pronto, já, já, vou só trocar a câmera. Já troquei a câmera, aqui está o nosso GPS, vou só aproximá-lo mais um bocadinho, assim, vai, tá, 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 foco, foco, foco. Aqui está o nosso GPS Brighton, já tirei aqui o pássicozinho da frente. O carregador, carregador normal e o saquinho com os suportes e essas cenas todinhas. Pronto, ele está-me a dar bateria fraca. Eu vou, de qualquer das formas, tentar mostrar aqui. Sim, eu sei que estás com a bateria fraca. Estão a ver? Aqui vai dar... Vai dar... Deixa-me só espreitar aqui um bocadinho e eu volto já. Depois de já ter estado aqui a tentar perceber alguma coisa disto e como sou um bocado nabo, não percebi grande coisa... Ora, pelo menos descobri que ele liga a luz quando... Agora. Vocês não devem conseguir ver nada, não é mesmo? Mas, já. Pronto, ele tem aqui... É isso. Ele tem aqui, ele vai-me dar... Ele tem sensor de cadência... Quer dizer, eu tenho sensor de cadência que dá para emparelhar aqui. Tenho frequência cardíaca. Tenho que fazer aqui mais algumas coisinhas. Pronto, eu comprei o mais básico. Foi só para vos deixar aqui um unboxingzinho super rápido. Vou agora... Amanhã, estou de folga, vou gravar amanhã a minha primeira impressão do que é que achei dele. Na bicicleta. Visto que vou hoje ainda fazer um treino de rolo e amanhã ainda também vou para a estrada. Não sei se grava amanhã, se na quinta-feira, visto que estou os dois dias de folga e como vou andar os dois dias. Pode ser até que na quinta consiga... Consiga dar alguma informaçãozinha. Ele está a pitar porque eu estou aqui a carregar a tentar descobrir qualquer coisa. Pronto. Vá maldinha, amanhã ou quinta, volte com novidades. Hasta. Até. Legenda Adriana Zanotto